É parada obrigatória pra você aqui na arte própria, você que tá decorando a sua casa, tem que ver. Não tem GD aqui, né, Katia? Não tem gosto duvidoso, então isso que é legal. Com 10 reais você compra um quadrinho como esse aqui, vamos dar um exemplo? 10 reais. É, 29 reais esse aqui, olha que passapatu que arrasa, passapatu de palha, fica lindo, né? Bom, aqui é uma linha pra casa de campo, né? Isso, casa de praia, é um setor só da arte própria, é um pequeno setor, né? Tem mais 5, 10 aulas como essa daqui, é verdade. Tem pra todos os gostos, e tem em 3 lojas, né? Isso, essa é a Rua Turiação 259, que abre todos os dias, inclusive domingo, depois tem mais dois endereços, telefone 3865 1241, vem pra cá que você não vai se reconhecer. Arte própria.